Meu nome é Thiago Coutinho, eu sou antropólogo da UFRJ e esse ano na Brasca eu fui oferecer um curso Metodologia Qualitativa em Ambientes Digitais que é justamente pensar esse ambiente digital ou a internet de uma forma genérica no mundo da saúde. Então tentar entender metodologicamente a internet que sempre foi concebida como um espaço do Big Data da produção massiva de dados e a gente nesse curso tentando entender será que tem como a gente entender a internet de uma forma small data ou desses dados qualitativos mais trabalhados por aqueles que colocam conteúdo na internet. Então um dos grandes pontos do nosso curso foi tentar entender metodologicamente esse espaço digital que é criado e uma outra questão que a gente queria entender também é essa questão das novas identidades que surgem na internet. Então no campo da saúde a gente vê identidade relacionada a transtorno mental, relacionada a grupos de pacientes, relacionada a medicamento e como a gente vai entender essa realidade que hoje em dia não tem volta. O mundo digital chegou para ficar e como que a gente enfrenta algumas questões como a entrada no campo, as questões éticas, extração de dados, mensuração dos dados e análise de dados. Então acho que esse curso teve muito esse apanhado de tentar entender esse universo que não é novo da internet mas se consolidou como um campo de pesquisa novo. E eu acho que a Brasco está se abrindo para esse universo do mundo digital e tentando oferecer ferramentas para trabalhar nesse universo.